Abertura 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 O que chegou Alô... 1,2 AA AA Se inscreva no canal. 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 E... 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 Que é good, que é good, que é good Que é good, que é good, que é good, que é good Mandei! 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 Que é muito lado do Hebe? Mandei! 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 Que é muito lado do Hebe? Mandei! 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 Atenção! Atenção! Creusebeck! Creusebeck! Encosta o senhor na parede porque vai começar a baixaria! Mandei! Fã! 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 Muita putaria Olhei depois cachorro Dome a porta-mãe Seu irmão e sua tia Existe coisa usada Chegou a te chamar De plena noite o dia Bateu no pau, ó Usa Muita rir é só como é O cerço do seu telefone E os cabelos Que tem a bola de cima das costas E as batinhas Por onde passa Eu te churrasco, eu te bosta Eu quero ver se eu pegou Tererê Boa noite As bombas quando voam No inferno que pareça Fica sobrevoando com o cu apirando Em nossas cabeças Daí vem a rachada E sua voz um cana Já tem bomba com o miramei Se o vírus vai sempre padrão Totalmente o tempo A baleia no oceano A baleia no oceano Nadando com graça O reino da caça Dos homens voando O homem é jovem A baleia que não se perdeu Os animais Os animais Tem os bichos E tarantã E a baleia que nem sofre A mulher O sexo dos elefantes E os cabelos Que tem as bolas Em cima da costa E as vaquinhas Por onde passa Dentro do rastro de bosta Os animais Tem os bichos E tarantã E a baleia que nem sofre E a baleia que nem sofre E o tamanho que é Com pinto de um elefante E os cabelos Que tem as bolas Em cima das costas E as vaquinhas Por onde passa Dentro do rastro de bosta O que você acha? O que você acha? O Raios! 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 Um ser domótico, conjurei torreflárico Um ser humano fantástico, com poderes citando Foi um moreno simpático, por quem me apaçonei Hoje eu estou tão eutólico, com mil pedaços piões Ontem eu era católico, hoje eu sou um gay Ah, hum, ah, hum Oh, mon amour Merci beaucoup Obrigado, colegas Abra sua mente Quem também aceita O baiano fala sempre Me compre o motocon Você pode ser tática Você faz tão esqui-ret Ah, tem quem é o Haddad Pegando o camuflore, a loja é o bom andar Faça minha barba Arranque seu bigade Gaúcho também faz Não tem que disfarçar Basta o rapaz Abre-se na sinástica Conheco de pernética O robô tá pequeno O robô tá pequeno O robô tá pequeno O robô tá pequeno Ai, meu Deus, eu sei O robô tá pequeno Ai, como dói O robô tá pequeno O robô tá pequeno Se inscreva. 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 I love you. Se inscreva. 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 E aí galera Que lindo Não faz assim Porque se o meu traição ele faz o amor manheiro se acabar Não faz assim O teu chamego tem o cheiro e o tempero com o meu paladar Olha só você Dei uma porrada, vou penar Que lindo Só aprendi essa frase até agora Com vocês Mamona Júnior Que lindo galera Mamona assassina Só de pensar que nós dois éramos dois É um feijão ou tem arroz temperados por razão Só lembrar nós já combinou o domingo Nosso amor era fluindo Só vivíamos o boqueirão A compra quebrada lá na praia Em um orteiro de viva saia Dando bola para o alemão O alemão de carro conversível Eu mexendo nos fugível Vem-me quando você me deixou pular Subiu a terra E me deixou no ponteirão Alô com a espalhação Depois desapareceu Que engraçada Nas aneias do destino Pensa tudo como um suíno 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 Que lindo chamego Que lindo chamego Que lindo chamego O amor é uma faca de dois legumes A luz anal de um vagalume Que ilumina o meu sofrer Eu ainda sinto seu perfume Um cheio de estúdio Não capaz de me esquecer Toda vez que eu lembro de você E na vontade de bater Te espargar ao meu amor Só porque ele é lindo, longe e forte Tem dinheiro e um escote Como antes você me tratou Subiu a terra, fez o choro com o ferrão Alvou o meu coração Depois de eu morro de eu E na vontade de as areias do destino Me tratou como um suído Me tratou como um suído Cuspeu no pranto de comigo Subiu sim, subiu sim Subiu sem ladinho Mais gostosinho fui 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu me criei, você subiu Fui Fui Leva a galera pra comer Chegando Mas que vergonha Tinha o que? Tinha o que? Tinha o que? Tinha o que? Os vagonheiros Tava doidão Querendo Vão beijão Só Bato de sã Alguém Caminhará Tinha o que? Tinha o que? Bato beijão Chegando Há Mas que vergonha Tinha o que? Os vagonheiros Tavam noidão Querendo o meu feijão Já, um pato de sol Aloquei o caminhão Pra levar a galá Pra comer feijão Cheguei do lar, mas que vergonha Só tinha uma bonas O chão banheiro, já tá ganhando Querendo o meu feijão Obrigado Sem mais telongas Nem de curtas Gostou dessa? Ai, medusas, vai pra lá É a vez do menino aqui, vai pra lá Vou apresentar pra vocês a macacada Na bateria O inoxidável Sérgio Reale O que é isso? Para de bater palma aí Tá bom já Vai chover Grande coisa Obrigado Até o baterista do Rush faz isso No baixo Acorda Aquele homem Aquele homem Narigudo Tubarão Tubarão Ele Que tinha No lugar do nariz Um capu de fosco Ele bate de verdade Esse puto Eu tô brincando Seu narizinho é pequeno, elefante Vem cá Eu explodo você No baixo Ele que não deforma Não solta as tiras Mas tem um cheiro desgraçado Samuel Reale Irmão do Bobo Baterista O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou explodir ele hoje. Hoje eu explodo ele. Vou. Agora sim. Esse homem que nunca mais foi o mesmo. Depois que uma pomba menstruada cagou na cabeça dele. Hemorragia cerebral. Vai, morreram de rir. Depois que operou da Fimosa ficou todo alegre. Esse é o rapaz mais meigo da banda. Meio gordinho. Olha lá. Vai levar um porrado para ele. No teclado. Ele que é Maria. Na vida real e no palco. Júlio Raseck. É só isso que ele sabe tocar. Não vai ter. Vale tanto, não vai tanto. Para a sua gracinha. Calha a sua boca e fique quietinho. Acabou, Javá. Pode apagar a luz nele, viu? Apagam-se as luzes. Obrigado. Ei, ô. Agora sim, na guitarra. Ele que é meu amigo e não me faz desaforo. O filho do Milton Nascimento com o Djavan. Não começa como ela apagar a luz também. Quer que apague a luz? Não, né? Então... É feio o desgraçado, né? Com vocês, na guitarra, a medusa do Japão. Bento Rinoto. Com vocês, na guitarra, a medusa do Japão. Com vocês, na guitarra, a medusa do Fifuze Nascimento com o Fifuze Nascimento com o Fifuze Nascimento com o Fifuze Nascimento com o Fifuze Nascimento do Atlântico com o Fifuze Nascimento. A Julinha Juz Libya com o Fifuze Nascimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que fui capa da revista Globo Rural, eu que fiz muitas coisas e trabalhei muito tempo na televisão na Rede Globo, eu vendia pipoca lá na frente, eu que... É o macarrão, filha da puta! Que delícia! Quem é que tá dando... Ó! O que você tem? Tô gostando desse canal! Luke, meu filho! Luke! A foice está com você! Pegue o Jack Estrela! Pegue a rapadura laser! Luke, meu filho! Olha como dói! Pacarrão! Tira essa voz, seu bicha! Vai botar um ovo aqui! Para, viado! Para, viado! As filmes e os doentes! É que você tá fazendo! Líendão! 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 Ele tem o etapa! Maravilhoso! 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 Osso! 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 Chupetão, eu, eu, é chupetão, eu, eu, é chupetão, chumaço, chumaço, é chupetão Tira esse negócio aí, viado Bota aqui no meu ouvido, desgraçado Bom amigos, agora que eu já enrolei vocês pra dar mais de uma hora de show Acabou já Atenção, atenção, criança daqui Um, dois, três, vai Minas, seus cabelos é da hora Seu papel violão Meu docinho de corpo Tá me deixando louco Tão forreta, minha brasília amarela Tá de pontas, amantes, pra quê? Aonde? Pois você, minha pitula Me deixa legal seu Não me sinto sozinho, você Vocês que são meus chuchuzinhos Music Is very good É uma dona Mas comigo Ela não quer se casar A brasileira amarela O roda gaúcha, ela não quer entrar Seja com japa, desgraçada Nunca compartilhar, por quê? Pode, 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 pode Você me deixa doido Oh, yes Meu docinho de corpo Music Desvane porreta Oh, 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 oh Paraguai Ela não quis viajar Onde você vai ganhar? Comprei um revoque Uma calça Perú, se ela não calçar E agora Eu não sei o que faço Nessa mulher Eu vou conquistar, por quê? Money, money, beautiful Você me deixa doido Você me deixa doido Oh, yes Ados Meu chuchuzinho Oh, yes No, 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 no Eu te amo I love you Oh, 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 oh Cadê, que mês pouquinho? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Beijão, galera! Tchau! 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 Tchau!